Fala galerinha beleza um videozinho aqui vou tentar resumir no máximo para ser um vídeo rápido tá é insufilme tá removi aqui o insufilme da van tá por exemplo as vezes federal para manda você arrancar o insufilme e vai ficar essa cola aqui ou quando você precisa trocar por conta de defeito que é o meu caso tá aí vai ficar essa cola e a gente precisa limpar e isso x da questão como tirar essa cola muito simples tá não é refrigerante é água com sabão detergente tá a gente faz uma aguinha de sabão joga no vidro tá simples assim aqui eu vou tá removendo tá buchinha tá de lavar louça né pega aí da dona maria na cozinha é o lado grosso tá pessoal o lado fino não resolve muito não tá e não vai arranhar o vidro porque para arranhar o vidro você precisa de uma lâmina bem afiada ou areia então só isso isso aqui não vai resolver não vai arranhar tá ó removendo simples assim ó ó ó sabão amolece essa tinta tinta que ela é junta com a cola quando o insufilme fica velho a tendência da tinta é ficar agarrado na cola e gruda no vidro tá que o insufilme ele tem cola tá para quem não sabe tira uma película e fica a cola bom esse insufilme aqui creio eu que já tenha mais de três anos tá que de repente você fala assim pô já tá saindo fácil mas deve ter colocado esse filme há pouco tempo não tá já é bem antigo com a cola já bem queimada pelo sol inclusive o filme tinha até perdido a sua tonalidade original que eu tava usando aqui o g5 que é vinte e cinco por cento de transparência e praticamente já tava aí um sei lá umas oitenta por cento de transparência dá para ver a diferença né olha a transmissão se já tava bem 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 evidente transparência muito alto então isso aí ó lixando onde vocês acharem que tá seco passa mais um pouquinho troquei de mão aqui porque deu uma fadiga tá e eu vou tentar filmar instalando tá o insufilme essas janelas aqui elas são um pouco curvada não é igual para brisa ouvido traseiro do carro aqui é a van tá galera nossa vanzinha box aqui do dia a dia do nosso trabalho e essas janelas laterais aqui até do seu próprio carro é fácil de estar colocando sem um soprador térmico não necessita de um soprador térmico tá para poder tá é instalando o novo insufilme só uma espátula de plástico eu gosto de utilizar a utilizada em para aplicar massa de acabamento em carro aquela massa deixa eu ver como é que fala acho que é massa plástica né massa plástica em carro os acabamento de pintura para fazer o acabamento de pintura eu gosto de usar ela tem uma aqui reservada que eu só uso para isso já me acompanha alguns anos também e a gente vai estar utilizando ela existe ferramenta própria tá espátula próprio até tem não sei onde encontra mas eu não gosto de usar não tá tendo uma espátula que é conhecida como batman que ela é preta e amarela ela tem uma pontinha para poder acertar os cantinhos mas ela é um pouco dura então eu prefiro tá utilizando a minha espátula zinho de como é que se fala de acabamento aí de pintura né para aplicar massa em pintura nos carros então isso aí galera ó tá aqui tá toda sujeira tá não deixa essa sujeira secar aqui ó por exemplo na lataria do carro não depois que ela secar vai dar trabalho para tirar de novo ela seca ela vai colar é o sabão que não permite com que ela colhe e quebra essa viscosidade da cola tá aí ó limpinho claro que ainda tem uma sujeirinha ainda aí que a gente faz lava o vidro tá e é com bastante água mesmo tá sem pena porque na hora de instalar não pode ficar nem um sisquinho tá e aqui ó tô jogando por dentro do carro mesmo tá é assim mesmo pode ver que tem um dreno esse dreno vai cair na lataria vai escoar lá embaixo na porta na porta não tem porta né aqui na lateral que nós estamos no salão da van tá tá então isso aí ó limpinho ainda tem algum sisquinho mas isso aí a gente precisa fazer com duas mãos né passar limpar a buchinha limpar a buchinha direitinho tá aí ó joinha pode pode lavar beleza bom e no processo de colocar o insufilme tá já recortei aqui mais ou menos depois eu vou tá posicionando a câmera lá fora no próximo vídeo pra poder a gente fazer o recorte desse insufilme e tá aplicando então é isso aí pessoal é nesse vídeo como limpar janela após remover insufilme bom até o próximo aí fiquem com deus